Em sequência aos eventos da Marcha Nacional das Prerrogativas, na sede do Conselho Federal da OAB, em Brasília, o presidente Cláudio Lamacca deu início ao desagravo de um advogado e uma advogada, que tiveram suas prerrogativas violadas. O Erley Granado Junqueira foi impedido de acompanhar o interrogatório do cliente na delegacia. O agravante é o delegado Rogério Santos de Alencar, da 23ª Delegacia de Polícia do DF. Fui impedido de acompanhar o meu cliente, tive as minhas prerrogativas violadas. O meu cliente teve o direito dele de ser assistido por um advogado também violado. E por fim eu me senti totalmente constrangido com a situação, porque eu fui chamado por um cliente e não pus atender o seu pedido. A advogada Eliane Cristina Pestana foi tratada com desrespeito pelo agente de polícia Carlos Eduardo Torres Miranda, da 21ª DP do Distrito Federal, que já foi agravado anteriormente pela OAB. E ele, com um tom de voz exaltado, disse que eu não tinha estudado direito. E falou para o agente que estava me atendendo que não era para registrar a ocorrência, que o caso estava resolvido, finalizado. E aí o outro agente, diante disso, porque ele era o chefe ali do plantão, não registrou a ocorrência. Realmente, depois dessa iniciativa, parece que você se sente amparado, se sente protegido pela entidade. Muito bom. O presidente Cláudio Lamacchia destacou que o desagravo deve servir para reforçar o respeito que agentes públicos devem ter com a advocacia. A OAB está indo aonde o advogado está. E este ato de desagravo que faremos aqui, destes dois colegas em Brasília, exatamente demonstra o compromisso da OAB. Compromisso da Ordem dos Advogados do Brasil, que vai na menor cidade que possa existir neste país para desagravar um advogado e que vem ao Distrito Federal, que vem a capital da República, dizer que nós não aceitamos desrespeitos à nossa prerrogativa, à nossa atuação profissional. O presidente da seccional do DF, Juliano Costa Couto, conduziu o desagravo e lembrou que as prerrogativas dizem respeito a toda a sociedade. O respeito às prerrogativas da advocacia constitui medida de proteção individual para o advogado na medida de sua profissão. E trata-se de interesse público, de proteção da cidadania, vez que a atuação livre do advogado, presidente Lamarckia, é fundamental para a garantia do direito de defesa e respeito aos direitos fundamentais. O ato público teve a participação e apoio de todas as seccionais.